Confira a previsão do tempo no nordeste do Brasil, o que a gente observa é tempo aberto, vamos ter uma quarta-feira ensolarada, com baixos índices de umidade relativa do ar e muito calor. Esse mapa aqui especial mostra a média das temperaturas máximas dos próximos dias e tudo que está em vermelho no mapa é temperatura que pode superar os 38 graus, ou seja, trazer ainda baixos índices de umidade do solo, que estão ficando cada vez mais baixos e é uma umidade que não vai chegar tão cedo para o interior do nordeste. Observando aqui o volume previsto de chuva, não há expectativa de chuva significativa nem mesmo na faixa leste do nordeste nos próximos cinco dias.